quanto tempo acho que dava pra deixar ele legal três meses e já tá perfeito mano treino muito forte se levanta levanta pai daqui três meses então o que você acha do jeito dele tá bom pra caramba e a gente vai subir e eu vou te humilhar um o até junto mais chapada que você pode eu coloco vínculo reais treine com mais intensidade com o novo pré treino o rei se o pré treino da droga que chegou para te levar ao próximo nível promova a mudança com o rei se garanta agora o seu no nosso site de suplementos ponto com ponto br eu mandei uma mensagem é pra quem o renato garcia e hoje eu tô aqui na casa do monstro cara eu não vim aqui na casa dele sozinho não passei eu trouxe sabe que é pra assustar os caras que não é agora agora com incêndio o foco a gente tá comendo chocolate o que quer ver teu chefe de qualquer forma esse cara que tá tão grande que não tá nem saindo a camisa mano tá bugando em que você tem pra falar pra ele já que é sincero cara porra aí tá escondendo o que aí a nossa que a gente vai esconder alguma arma não né depois é não mas as costas musculosa mas eu tenho muitas coisas do e o cara o meu não falou que eu não tenho gordura na perna mano é o outro ponto tatuagem ó na hora que eu chacoalhar de um músculo mesmo o bagulho fica doido queria ó puxar cora aí tá vendo aqui cadê aqui ó vem aqui é que tá dando um canto mano mas um bagulho eu posso falar minha perna é muito mais grossa que eu do cavalo o oi aqui mano você tá levando vantagem ó eu tenho mais que a ponturrilha de bom tem a ponturrilha pelo menos mas o que que você acha que eu já devo começar por onde tem que começar no começo tem que começar na dieta mas tá muito feio porra tá horrível mas fala aí Jeff quanto tempo aí tu acha que dava para deixar ele legal no shape aí se ele se dedicar aos três meses ele já tá perfeito não tem nenhum mas três vezes assim três meses três meses tá tranquilo eu tô te falando é brincado brincado mas dieta não é brabo não precisa brabo não você não vai sofrer não mas que vai sim só fazer carne dieta e masculação treinar pô é que fala para ser tão fácil é só você querer pô é só querer pô depois que você colocar a primeira vez já é só passar a gostar você tem que gostar então bora mano prepara já vou deixar um quarto para ele traz a família morar lá no meu quarto de manhã depois treino tipo assim mano eu tenho forte não treino já tô levantando mano treino muito forte se pá eu treino o que você levanta levanta pai o cavalo vai passar a carroça do renato da gacia hein mano treino forte mano dedão isso eu duvido isso aí eu posso até com você que você quiser fica uma semana com a minha ferrara fica uma semana que só saber não sei mano eu quero esse desafio pode ser mano o que for mas você falar vai ser aqui só de perna que eu não sou muito bom mano por mais que que eu não sei porque não cresce mano sabe que eu acho que é tireoide mano tem quase certeza que tireoide isso aí é que dieta não como muito errado mano tipo um bombomzinho de noite que eu não sei se você quiser quando uma coca-cola zero pai é só quer dizer não é ó mano você que vai ficar no canal de vocês aqui ó ó daqui três meses então ó mesmo sente o peito mano não é gordura não tá pô pior que realmente tá tem músculo e eu peguei a tenente eusebio aí consegue fazer essa missão aí tá tá temente mano três meses ou de tenente não quero algo muito militar não não vai ser que tá bom vai ser o negócio eu quero água de coco vai ter água de coco vai ter uma pizza zinha na refeição livre nada de sofrimento não é o único lugar que você vai sofrer na academia não na alimentação não ela quer fazer um treino mais ou menos é 15 minutos 20 minutos e três meses aí tá ligado tu consegue agora ele que tá com a intenção de competir aí é ele vai sofrer mais um pouco ainda vai ter um projeto pai não tem um bom dia rapaziada e ele já tem 20 anos mano que você acha do jeito dele tá bom pra caramba cara que o meu tá ruim pra caralho porque você não malha eu não malho eu malho mais tempo que ele não é sério eu malho faz seis anos mano mas é que assim não é tem uma diferença você faz o que academia não você faz o que malha eu malha eu treino não tem cheio não tem cheio agora quem treina tem hoje tem a diferença entre malhar e tá quando você passar treinar aí seu cheio que vai ficar assim você mais é o que ele faz a academia eu faço só que eu acho que isso aí ele enche o rabo ali de agulhada ali na bunda que eu sei natural eu sei natural tá fica tomando as paradinhas aí eu que sou natural tá júri natural de não brinda você vai embora mano agora vai ser louco então vamos vamos então cavalos você está ligado aí que nós está no projeto grupo e z aí né a gente queria muito trazer esses dois aqui né para o nosso time ele aqui tá meio assim meio que não sabe o que quer vai que não vai mas esse aqui ele já tá mais motivado já tá querendo ir para cima eu nunca competi mas eu tenho vontade tá ligado eu tenho muita vontade muita vontade então eu vou fazer um desafio que muito bom para você tá ligado que vai fazer você chegar no shape em outro patamar fazer o certo eu quero que você compita comigo até o meio do ano cara subiu eu e você no palco a growth vai te dar suporte vai te dar suplemento vai arrumar um coach para você um coach foda que vai meter um shape absurdo em você e a gente vai subir e eu vou te humilhar no desafiando com esse shape violão violão com o shape do pai demorou vai mesmo quando do maio manda galera manda galera botar no comentário é esse bota no comentário aí galera se vocês apoiam eu te garanto eu coloco 20 mil reais se você ganhar dele eu te dou 20 mil se você ganhar dele eu te dou 20 mil 20 mil mas eu quero que seja por dinheiro que vocês fazem não vai ser por amor qual é junho qual é que 12 de junho 12 de junho eu te encontro lá ó galera vamos entrar no instagram dele faça o instagram bruno barreto bruno barreto agora vamos entrar no instagram dele vamos encher de comentário meu irmão se você não fazer o trampo se você não valorizar vamos pegar você na rua eu moro porque tem muita gente querendo entrar para esse projeto muita gente mano gente do brasil inteiro então você vai entrar e vai dar valor nesse projeto a growth tá contigo agora meu coração irmão então vamos subir no palco então dia 12 de junho então é isso demorou combinado 20 mil a gente vai ganhar é não é por isso mas mano você tem que largar a mulherada não largar a bebida totalmente não relaxa deixa comigo não largar a mulherada é a mulherada para continuar mas a bebida vai ter que não a partir de hoje eu sou uma nova pessoa a balada vai ter que dar uma segurada não mas acho que é maio junho junho até junho eu tô mais chapada que você vai fazer o trampo não vou fazer o trampo não vou ficar mais cheipado eu vou ficar quietinho eu vou chegar em maio lá do nada lá na área 51 junho junho eu vou marcar um treino esse mês demorou eu vou fazer até uma uma homenagem aqui então mande deixa o homem lá mandar primeiro aqui então vai nessa música eu vou fazer um enredo Essas pernas do cavalo tá parecendo parecendo um gaveto Olha só Renato dizem que cê tem um selo de ti Tá aqui o cavalo famoso perna de grafite E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então hein galera ó Brunão vou mexer o saco dele lá ele vai meter o shape ela vai ficar de olho ele é muito focado eu vou dar os os caras da grupo ele é exigente quando o cara vai projeto ela fica cobrando o cara que ela balada ele vou tirar foto vão filmar e vou mandar para o cavalo mandar para Seu colte vai ser tenente eu fizer do mesmo do 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 cara são dada a missão é mas para aí se ele me pende para o lado e não não tem como não tem tem como não tem outro outro pai não o coach lá ele é não tem a de a escolher um outro não não quem fez nada sério é quem vai quem vai fazer o trabalho é ele não é o teu temente vai passar vai passar a dieta É quem vai fazer melhor. Enquanto você estiver dormindo, eu vou estar fazendo cardio. Enquanto você estiver aqui fumando Narg, eu vou estar treinando. Aí sabe o que vai acontecer? Carroçada. Eu vou agir intenso no começo, certo? Mas aguarde no palco. Aguarde, hein, galera? Vai ser um puta de um desafio aí, hein? Bora encher o saco dele aí. O Grofzê, mano, sempre inovando. Não tem jeito. Não tem jeito.